O Salmo 23, que é o Salmo do Pastor, lá no versículo 6 fala assim Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias Vem louvar comigo Certamente que a bondade e a compaixão cada dia me seguirão Certamente que a bondade e a compaixão cada dia me seguirão No mundo eu andava perdido, sem rumo na noite vaguei Jesus encontrou-me sofrido e agora o caminho eu achei Certamente que a bondade e a compaixão cada dia me seguirão Certamente que a bondade e a compaixão cada dia me seguirão Quando eu ando no vale sombrio Jesus vem me dar sua mão Seguro com Cristo meu guia Seguro com Cristo meu guia, prossigo a celeste mansão Certamente que a bondade e a compaixão cada dia me seguirão Certamente que a bondade e a compaixão cada dia me seguirão E habitarei na casa de Deus E habitarei na casa de Deus para sempre E habitarei na casa de Deus para sempre E searei na mesa que o preparou Certamente que a bondade e a compaixão cada dia me seguirão Certamente que a bondade e a compaixão cada dia me seguirão Certamente que a bondade e a compaixão cada dia me seguirão Certamente que a bondade e a compaixão cada dia me seguirão Certamente que a bondade e a compaixão cada dia me seguirão Certamente que a bondade e a compaixão cada dia me seguirão Certamente que a bondade e a compaixão cada dia me seguirão Certamente que a bondade e a compaixão cada dia me seguirão Certamente que a bondade e a compaixão cada dia me seguirão